Maltinha, vídeo bem rápido aqui hoje para vocês durante esta madrugada, sim, esta madrugada foi vazado no TikTok, no TikTok, o novo trailer do capítulo 3 do Fortnite foi vazado na conta Sponsored Content 16275 ao início eu também pensei, bem, é apenas mais uma conta que realmente faz aí trailers e montagens e a probabilidade de ser fake era muito alta mas o leaker Firemonkey, que muitos devem conhecer, é um dos mais conhecidos juntamente com muitos outros, o Apex mas pronto, o Firemonkey veio confirmar que essa conta que vazou este trailer durante a madrugada foi a mesma conta que vazou antigos trailers de capítulos e de temporadas do Fortnite por isso, esta conta que lançou este trailer já tinha vazado os trailers das temporadas passadas e dos capítulos passados por isso, sem mais demoras, eu vou já mostrar o trailer muitos vocês já viram porque isto viralizou rápido na internet por isso, sem mais demoras, antes que o vídeo chegue muito atrasado ou não sei o quê vamos então ver o novo trailer do... um pedaço do trailer do novo capítulo o que vocês acharam se painam e seguram que eles se superam ou o melhor diferente todas essas histórias que disintegram Oh, maltinha, desde já dá para ver que o trailer começa com uma cena do trailer do capítulo 2, quando eles chegaram à ilha pela primeira vez. E até aqui toda a gente pensava, bem, é só mais uma montagem. Mas depois disso é que chega o verdadeiro spoiler, por assim dizer. Portanto, vemos aqui uma onda de destruição e pelos vistos houve várias coisas do mapa que caíram e que caíram na água. E com isso deu para ver o Jones ir debaixo d'água ali aos trambolhões. E confirma-se a teoria que andava a ser vazada, que o mapa do capítulo 3 está debaixo do mapa do capítulo 2. E para ir para debaixo, eles têm de ir pela água. Por isso está quase confirmado, ou pelo menos era uma teoria, que realmente o mapa do capítulo 3 estava debaixo do capítulo 2. E vemos aqui uma onda de destruição. Vemos aqui os drones. Os drones não aquelas... São do tipo de drones. Estava a falhar o nome daquilo. Como é que se chama? As naves alienígenas estão também, ou vão estar presente neste capítulo 3. Não dá para ver muita coisa aqui deste trailer, deste spoiler. Mas dá para ver aqui um tsunami, ou pelo menos uma onda enorme, que pelos vistos devem engolir o mapa. Não sei. Vamos ver. Por isso, se há maldinha, digam aí nos comentários as vossas teorias do que é que acham que vai acontecer no capítulo 3. Eu já disse a minha teoria nas minhas lives. Eu acho que vamos ter uma mistura do mapa do capítulo 1 com o mapa do capítulo 2. Acho que vamos ter cidades tanto do capítulo 1 como cidades do capítulo 2. Por isso, pá, só uma maneira de saber. Que é esperar por terça-feira. Acho que é terça, não é? Na próxima terça-feira. Para ver realmente o que é que vai acontecer. Já agora, se quiserem um vídeo mais prolongado, mais aprofundado de teorias do que é que possa vir a acontecer no capítulo 3. Deixem aí nos comentários. E claro, não esqueças de deixar like, sub, essas coisas todas. Usar o meu jeito, uma code na itemshop do Fortnite. E já. Este vídeo foi curtinho, foi só para vos mostrar o trailer. Digam aí nos comentários o que é que acharam. O que é que acham que vai acontecer. E um vejo para ir no próximo vídeo ou na próxima live, ok? Por isso, até já.